Olá estudantes, dia 30 até... Essa é uma parada, carona. Sá, S, P, se prepara. Nós não podemos parar de estudar, nós não podemos parar de estudar. Acesse que tá aí, eu quero te falar Fique atento que a professora ensina Nós não podemos parar de estudar Nós não podemos parar de estudar História, geografia, engleteura, tecnologia e ciência Eu tô focado, vou ser empenhado Juntos estudantes nós conseguiremos um bom resultado Sou os dedicados, juntos empenhados Pra você, a todos, compõe a nossa escola de assalgado Além de tudo isso, eu tô amando estudar Minha professora sabe bem como ensinar Interpretar, textos, somar, subtrair Gramática, multiplicar e dividir Eu tô amando estudar Minha professora sabe bem como ensinar Interpretar, textos, somar, subtrair Gramática, multiplicar e dividir Ei, 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 ei Se prepara